Bom dia, bem-vindos ao Sesc Paraty, essa é a nossa programação na Flip. Só para lembrar novamente, o Sesc Paraty tem uma atuação aqui na cidade que é regular, a gente está aqui fazendo programação o ano inteiro e ela só se intensifica nesse momento de Flip. Então hoje a gente vai ter mais três cafés literários aqui, esse das 11, um às 14, um às 17 e às 16, aqui na sala de cima, a gente vai ter uma mesa sobre os desafios da primeira publicação. Então, está todo mundo convidado e eu vou chamar aqui então para o nosso nono café, o Ovidio, o Flávio de Araújo e o André Barsinski, que vai fazer a mediação. Valeu, aproveitem. Bom dia a todos. Ovidio, Flávio, meu nome é André, vou mediar aqui com o debate e depois conversa. O nome dessa mesa é A Paraty Que Se Escreve e ela reúne dois escritores que têm a cidade como, não vou dizer só tema, mas como inspiração básica. Moram aqui em Paraty, eles vão falar um pouco da história deles com a cidade e a gente vai falar um pouco da Flip e de como o Paraty virou uma referência no debate literário e na discussão sobre ideias e livros no país. Eu queria, para começar, primeiro bom dia aos dois. Bom dia. Muito bom estar com vocês aqui. Pedir para vocês fazerem uma breve introdução da relação de vocês com a cidade. vocês são locais, há quanto tempo vocês conhecem Paraty, como é que vocês... Eu sei que o Flávio é daqui, não é, Flávio? Você pode começar, Flávio, por favor? Então, eu sou de uma família de pescadores aqui da Praia do Sono, que é uma comunidade caissara. Os caissaras são comunidades concentradas entre o estado do Paraná, do litoral do Paraná até o litoral de São Paulo. E eu venho de uma família de pescadores, meu pai é pescador, meu avô foi pescador, meu bisavô foi pescador, minha família toda é de pescadores. Eu sempre atrelo a essa história com o surgimento do lobisomem. O lobisomem vem de uma família de sete meninas e a oitava criança, se for o homem, vai ser o lobisomem. Então, quando eu me interessei pela escrita e pela literatura, meio que eu me tornei o lobisomem da família. Não segui a linha dos pescadores, o ofício dos pescadores, mas eu consegui pescar outras coisas e a minha família acabou se identificando. Toda a comunidade de Paraty também tem visto que o mar e os pescadores e os agricultores estão também inseridos nessa escrita, e eles se veem por isso. Paraty, a gente mantém uma relação com o Paraty muito meio macondo, como o Gabriel Marques fala. Ele mostra um mundo imaginário que a gente vive aqui, a gente começa a ver essa relação com o povo e com você mesmo, e você não se vê em outro lugar. Quando eu fui para São Paulo, eu recebi uma bolsa para estudar arquitetura lá, na FAP. Aí eu fiquei dois anos lá e falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Por Paraty, está acontecendo mil coisas lá e eu tenho que voltar para a cidade, porque a cidade acaba prendendo você de alguma forma. É um risco para muita gente que está aqui hoje, não sei se pela primeira vez. E Paraty acaba mostrando uma faceta muito diferente para quem está aqui. A gente estava até falando sobre essa questão do tempo. Aqui em Paraty, você começa a observar como é o dia de 24 horas, o que você pode fazer em 24 horas, porque você gasta duas horas no trânsito lá em São Paulo, três horas em tantas coisas. Mas aqui você tem uma relação com a cidade, com o tempo diferente dos outros lugares. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você foi atraído para a literatura por uma questão familiar? Tinha gente da sua família que gostava de literatura? Como é que foi a sua... Você é filho de pescador? Imagino que você ouvia muita história e muita contação de lendas e tal. Como era isso? Os pescadores são tidos como grandes mentirosos. Sempre grandes histórias. Porque a gente, na verdade, desconhece o mar, essa grandeza do mar. Porque a gente conhece mais a superfície de Marte do que o próprio mar. E o meu pai, desde os 16 anos, ele pesca. E toda vez que ele voltava para casa, ele trazia grandes histórias. E isso acabava se tornando a oralidade. Entrava na oralidade da família. E eu lembro de um poema do Drummond, aquele poema Infância, Ele fala que o meu pai andava a cavalo, minha mãe costurava, enquanto a irmã dormia. E é uma coisa plácida, uma visão muito serena da coisa. Mas ele, que era, enquanto leitor, que lia Robson Crusoe, depois, no final, ele fala que eu não sabia que a minha história era tão mais importante, era mais importante que a de Robson Crusoe. E minha vida era assim também. A relação com os livros aconteceu depois. Mas a oralidade, a gente vem aqui do Paraty, mantém uma oralidade própria e muito forte, porque a gente vem de sociedades ágrafas, uma sociedade que não tinha uma relação com a escrita. Então, por isso que a oralidade é tão forte. O meu pai, ele trazia grandes histórias. Eu, como menino, ficava muito atento ao que ele falava. Uma das histórias, eu sempre gosto de contar essa história. O meu pai estava no Porto de Santos. Ele estava sozinho no barco. Ele era o mestre do barco. Uma embarcação com 22 tripulantes. E o barco estava ancorado, enquanto os outros tripulantes foram conhecer a cidade. Meu pai ficou tomando conta do barco. E estava saindo um navio, um granelheiro. Ele não sabia, não soube identificar a bandeira do navio. Ele não soube identificar, gravar o nome do navio. E esse navio estava saindo. E lá dentro desse navio, havia um homem acenando muito forte, muito intensamente para o meu pai. E ele ficava com a... E meu pai olhou para trás. Não viu ninguém e era com ele. Ele viu que era... E esse homem começou a acenar muito forte para o meu pai. E meu pai ali também começou a acenar para o homem. Esse homem no navio tirou a japona dele. Começou a balançar para o meu pai. E meu pai começou a chorar muito. Começou a chorar bastante. Ele e meu pai... Diz ele que quase que tentou desatar todos os nós ali da embarcação. Imagine botar um barco daquele para sair sozinho. Uma âncora de 250 quilos. Que tem um guincho próprio. Você tinha que ligar o guincho, desatar todos os nós. Pode até seguir o navio aqui. Muito mais velocidade. Enfim, esse barco foi embora. Esse navio foi embora. E meu pai ficou chorando. Existe um detalhe nessa história que diz que, há 15 anos atrás, o meu tio, que saiu aqui da Praia do Sono, pegou a canoa dele e foi pescar. E nunca mais voltou. Não encontraram canoa, não encontraram ninguém mais. Nem roupa, nem traço, nenhum vestígio dele. O meu pai jura que aquele homem no navio era o irmão dele. Então, essas histórias não têm como impactar você de alguma forma. E eu consegui, que tinha uma relação mais com a escrita, consegui passar um pouco disso para a literatura. Depois da minha relação com os livros, antes da escrita, começo com os livros. Eu comecei de modo criminoso com os livros. Eu comecei a roubar os livros da escola. Chegou um momento em que eu estourei o armário da escola, roubei 16 livros de uma vez só. E a diretora foi me buscar debaixo da cama. Então, foi o vexame. Gente, que coisa horrível. Aí comecei a ter essa relação. Primeiro com os livros, com o objeto. Depois que eu fui descobrir a leitura. E roubar esse livro dentro da leitura e ninguém tomar mais de mim. Ovidio, por favor, a sua relação com a cidade. Quando é que começou? Beleza, André. Bom dia para todos. Para ti, entrou na minha vida por acaso. Foi por acaso. Aliás, as melhores coisas que já me aconteceram na vida foram por acaso. Eu não planejei. Eu tentei planejar a minha vida, mas não deu certo. E as melhores coisas foram por acaso. Eu moro aqui em Paraty há 12 anos. Eu e a Olga, a gente morava em São Paulo. Sempre morei em São Paulo. Minha família é de Campinas. E há 12 anos, há 13 anos mais ou menos, a gente resolveu vir para cá. Meio que por acaso. A gente estava cansado de São Paulo. Eu dava aula, fazia doutorado. Alguinha também é artista plástica. Enfim, eu lembro que a gente abriu o mapa no dia 1º de janeiro. Não foi, Alguinha? E olhamos ali o que tinha. A gente, por questões de trabalho, família, amigos e tal, a gente falou que tem que ser entre Rio e São Paulo. Não queria ficar na metrópole. A gente não queria sempre viver na metrópole, apesar de ser um caipira, na alma. Aí nós olhamos e vemos o que tem entre São Paulo e Rio. Olhamos aqui e tem Paraty. Isso foi em 2015. Já acompanhava a Flip pela imprensa. Então, a gente sempre teve o projeto de morar próximo do mar, na praia. 2005, deve ter sido. 2005, isso. Você falou em 2015. 2015? Ato falho, é. Ato falho. E porque me parece tão recente que estou aqui, porque eu me sinto estrangeiro ainda em Paraty. Porque Paraty é uma cidade muito peculiar. Ela é, ao mesmo tempo que ela é cosmopolita, ela recebe pessoas de todo o mundo, de todos os lugares, de várias culturas e tal. Ela tem essa coisa do provinciano muito forte. Não é, Flavião? O Flavio conhece isso. E é uma cidade também que ela te prende muito. Enfim, mas, por mais que você fique aqui, eu ainda me sinto estrangeiro. Eu me sinto muito enraizado em Paraty quando acontece a Flip. Engraçado como eu me sinto em casa. É muito estranha essa relação. Mas, enfim, viemos para cá em 2015, acompanhava a Flip. Em 2005, acompanhava a Flip. Viemos para cá e tal. Então, a minha intenção era escrever. Eu vim para cá para escrever mesmo, porque eu sou contista. E me lembro que, na época, a gente tinha uma reserva. A gente estava largando os nossos empregos e tal. Então, a gente tinha uma reserva para viver aqui durante seis meses. O problema era viver um, dois anos. Mas o dinheiro só deu para seis meses. Mas foi um período muito bacana na minha vida, porque foi pela primeira vez que eu tive tempo livre para escrever. Então, todos os meus livros, depois eu posso falar para vocês, todos os meus livros eu publiquei aqui em Paraty. O primeiro livro foi em 2006, em agosto. O primeiro foi em 2006. Depois foi um livro de contos em 2008. Não é, Flavião? Depois eu fiz um do Peixinho e tal. Todos os meus livros nasceram aqui. Algumas coisas eu já tinha escrito em São Paulo. Mas eu costumo escrever e deixar tudo engavetado. Eu tenho esse processo bem lento, como se fosse fazer pão, deixar descansar lá e tal. Muita coisa eu tinha escrito em São Paulo, mas só aqui em Paraty que eu consegui concluir. Foi, inclusive, um conto do cavalo, o caso do cavalo Probo, que até tem o meu companheiro aqui, o amigo Homero Fonseca, um escritor, um grande cronista, que tive o prazer de ter o prefácio do Homero. Sou muito grato pelo olhar que ele teve, pela generosidade, porque você sabe que nem sempre os escritores estão dispostos a olhar o outro, nem sempre isso acontece. E eu acho muito bacana essa questão de você não viver sozinho. Porque a criação literária já é uma coisa solitária. Então, e a gente já... E aí é um trabalho, um ofício difícil. O ofício difícil ficou feio. Mas, então, eu acho bacana essa coisa de criar rede. Então, em São Paulo, eu dava aula de... Já dei aula em favela, de alfabetização, universidade, em tudo que é tecã e tal. Eu já criei um cursinho pré-vestibular comunitário. Então, eu sempre tive essa coisa de trabalhar, de tentar, talvez, romper a solidão da escrita, e fazer junto com os outros as coisas. E aí, aqui, eu comecei a fazer a programação literária da Off Flip, que foi a primeira programação paralela que aconteceu aqui na cidade. Hoje, a gente tem aí dezenas, mais de 20, 22 casas, quase 30 casas, fora o que acontece na rua e tal. E esse movimento, eu comecei a fazer aqui isso em 2006. Conheci o Flávio em 2008 também. E aí a gente começou a fazer tudo isso junto. Então, foi uma cidade que me estimulou bastante com relação a romper a solidão da escrita e a escrever, a me sentir um pouco mais livre, um pouco mais solto para escrever, para superar os obstáculos que me impediam de escrever. Antes de a gente falar da Flip, da Off Flip, que vocês tiveram uma participação fundamental, eu queria perguntar sobre a cidade mesmo, como ela influenciou a escrita de vocês. O Flávio mencionou o fato de o dia andar mais devagar, digamos, aqui, porque você tem mais tempo para escrever, você tem um ritmo mais lento, digamos. O que te influenciou mais na cidade? É realmente o ritmo da cidade ou foi também a história dela, as histórias que envolvem Paraty? É, eu acho que é o... A relação com o tempo é diferente, com o tempo e com o espaço. E você acaba se deparando com determinadas coisas em Paraty. Paraty é uma espécie de síntese do Brasil, com todas as suas contradições. Essa coisa do provinciano, do cosmopolita e tal, do arcaico e do moderno. Então, você vê, você olha para o lado direito, tem a periferia. Aqui tem o casario colonial. No meio tem o aeroporto que divide a cidade. É um aeroporto que só vem... Você vê um jatinho, um helicóptero indo para o condomínio. E você olha para o lado esquerdo e você vê carroça de cavalo. Todo dia você vê cavalo. É uma cidade que você convive com cavalos. O dia inteiro. Eu adoro isso. Eu sou apaixonado por cavalo. E tenho medo terrível de andar a cavalo. Estou treinando, estou tentando tomar aula. Eu consegui subir agora em um cavalo, o ano passado, com o rapaz segurando na corda. E eu fiquei totalmente transpirando, roupa todo dia molhada, porque eu tenho temor, pavor de cavalo. E uma paixão profunda pelo cavalo. E isso, a primeira coisa que me pegou foi a questão de ver cavalo todos os dias. Terminei de escrever o conto da novela, do cavalo Probo, o caso do cavalo Probo. Aqui. Isso me estimulou muito. Vou dar continuidade a isso, vai virar um romance, mas eu só vou conseguir escrever o romance quando eu consegui andar a cavalo. Então, eu já consegui subir no cavalo, subir e descer, e andar um pouquinho com o rapaz puxando a corda. O meu projeto, assim, agora, para o próximo ano, é andar a cavalo. Eu ainda vou passar aqui a cavalo, vou fazer aqui durante a flip, para lançar o meu romance. Vou lançar mesmo o romance, vou lançar do alto do cavalo. Então, me estimulou muito essa questão do cenário da cidade. Você entra no centro histórico, você é obrigado a andar mais devagar. Você é obrigado a baixar a cabeça. Eu sempre falo, muito para alguém, eu nunca baixei a cabeça para ninguém. O único lugar que eu baixo a cabeça é no centro histórico, que é como você ver filme legendado. Você tem que ficar olhando para cima e para baixo, para cima e para baixo. É uma cidade que estimula bastante, que te prende. Às vezes, você fica com bode, você quer sair, mas você... Como eu dou oficinas, palestras também, então, eu viajo bastante. Então, é legal equilibrar, fazer esse equilíbrio aí, ficar dentro e fora da cidade. E você, Flávio? Uma bela cidade. Aqui rola sempre alguma coisa, não agora, mas rolava sempre essa questão. Cara, se você ficar em Paraty, você vai se perder. Você vai se perder se você ficar aqui. E, na verdade, se você olhar de um modo mais apurado, você vai ver que a juventude aqui de Paraty se perde mesmo, porque a gente, apesar de Paraty ser o palco de grandes festivais, de literatura, de música, de cinema, aqui é uma cidade onde o jovem... É a terceira cidade mais violenta do estado do Rio de Janeiro. Isso a gente não deve esconder muito, a gente tem que desnumbrar certas coisas aqui na cidade. Mas existia assim, cara, Flávio, se você ficar aqui em Paraty, você vai se perder. Você vai se perder. Aí pintou essa bolsa para ir para São Paulo. Aí, no primeiro dia, quando eu cheguei em São Paulo, eu me perco. Me perdi completamente lá. Fui fazer arquitetura. Era uma área que eu não tinha... Era uma bolsa, tinha alguns cursos para escolher. Escolhi arquitetura porque a cidade meio que me impulsionou. Cara, arquitetura, Paraty. Então, não me relacionei muito bem com arquitetura. E voltei. Eu falei, poxa, o que eu vou fazer agora em Paraty? Aí eu estava conseguindo, um emprego em um restaurante para entregar comida, uma motoca velha. Você não chegou a me conhecer com essa motoca. Não entreguei para você nenhuma armitexa lá. Foi depois. Comecei a trabalhar... Me diziam que chegava atrasado. Você vai dizer o porquê, né? Trabalhando essa motoca aí velha, entregando comida para um restaurante bem aqui perto da minha casa, na Patitiba. Mas eu mudava todo o itinerário. E estava acontecendo a Flip 2006. Eu fui totalmente frustrado ali. Pô, eu queria estar assistindo os grandes nomes, os autores que eu gosto. Eu falei, pô, ele tem que dar um jeito pelo menos de passar em frente à tenda do telão ali, assistir. E eu olhei frustradão porque já escrevia para um jornal local, mas não tinha livro. Aí, andando por aqui, quando chegou ali perto da tenda do telão, quase atropela o escritor Benjamin Zephanaya, um dos grandes nomes da Flip 2006. O Zephanaya, acho que me xingou em inglês, eu xinguei muito em português também. Ninguém entendeu um ou outro, mas, cara, ficou nisso. Aí eu falei, porra, não posso ficar atropelando aí escritores como as ceboladas e as parmegianas. Eu tenho que tomar um jeito na minha vida. Tenho que dar. e foi em 2006 mesmo que eu te conheci. Eu conheci o Ovidio. O Ovidio tinha lançado uma nota que ele estava dando uma oficina de criação literária. Uma coluna no Via Paraty. No Via Paraty. Eu falei, porra, conhecer, ver os caminhos. Aí conheci o Ovidio. O Ovidio não tinha ideia de formar, de criar a editora. Aí eu falei, porra, cara, eu tenho que me enveredar. Tenho que seguir nesse caminho. Aí o primeiro livro, que é o Zangareio, esse livro aqui, foi feito em 2009. 2008. 2008. No mesmo ano, eu já fui para a Fliporto. Fui convidado pela Lucila Nogueira. Poxa, querida Lucila Nogueira que nos deixou. Uma pessoa incrível que eu desenvolvia lá, que era curadora da Fliporto naquele ano. Uma pessoa que tinha um olhar mais para fora de abraçar vários autores que não estavam sob o holofote. Inclusive, latino-americanos. Latino-americanos. Conheci muitos escritores ali. E, a partir de então, as coisas foram começando para mim. Porque o livro é escrever diário, escrever em jornal, alguma coisa. Mas, quando você tem o objeto, quando você tem o livro mesmo, ele é uma chave para muitas portas. Aí, depois, pintou em 2009, já me convidaram para Cuba, já me convidaram para o México. Aí, eu deixei alguns textos no jornal do Soares Feitosa, que é o jornal de poesia. Deixei em três meses ali. Aí, daqui a pouco, uma mulher, uma americana, entrou em contato. Ah, eu quero traduzir o seu livro todo. Eu falei, gente, você abre o jornal de poesia, tem lá em ordem alfabética. Você clica no F, aparecem 300 nomes de escritores. Eu falei, essa mulher deve estar me zoando, essa mulher deve estar brincando, porque, pô, deixei três meses, a mulher já quer traduzir meu livro. Aí, eu descobri e tal. Ela era pós-graduanda na Universidade de Colúmbia. Ela identificou muito com os textos, traduziu. meus textos estão saindo em revistas americanas, saiu na Washington Square Review, saiu em vários sites. E agora ela me falou que vai sair na revista cultural da Universidade de Manoa, no Havaí. Então, é muito daquilo que a gente quer também para a nossa vida, de deixar de atropelar os outros e seguir o seu próprio caminho. Essas coisas foram acontecendo. E vocês pegaram a Flip numa época em que a Flip estava começando, a gente está na 16ª edição, desde 2006. Como vocês veem a evolução do evento e a relação dele com a cidade? Depois a gente vai falar da Off Flip. Claro. A Flip, eu vim morar aqui em parte pela Flip, pela atração que a Flip exerceu. A Flip foi um divisor de águas no cenário brasileiro ao mudar o formato dos eventos tradicionais. Você tem ali a Feira Literária de Passo Fundo, 81, que foi pioneira, a Feira de Porto Alegre, um pouco antes. Depois as Bienais, enfim, e a Flip modificou esse formato. Mas já desde o início, quando eu vim para cá e comecei a organizar a programação literária da Off Flip, a minha ideia era justamente tentar ampliar a festa literária. eu achava que era possível que tivesse não só isso, porque as pessoas que vinham para cá são todos leitores ligados à literatura e grande parte das pessoas que vinham e vêm para cá é formada por escritores. Então, eu falei, bom, seria interessante que essas pessoas participassem de forma mais ativa da Flip e não apenas assistindo o que tem na tenda principal, etc., etc. Então, já em 2006, em 2006, eu já fui convidado para organizar a programação literária da Off Flip, que tinha programação de outras linguagens. Literatura, teve alguma coisinha ali no Teatro Espaço, não é, Flavião? Com quatro, pouquíssimos autores, pontual e tal, aí eu entrei, conheci o Flávio e tal, e nós convidamos já 50 escritores, alguns que participavam da Flip, outros que eu sabia que vinham para cá e tal, em mesas de debate, sarau, lançamento, isso pela, assim, em toda a cidade, não é? A gente foi ocupando a cidade de uma maneira, nas praças, onde desse para fazer mesa, a gente fazia, não é? Então, nas praças, nas ruas, em pousadas, bares, restaurantes, espaços culturais e tal, aquilo foi se ampliando cada vez mais, chegou a ter, no auge, teve 120 escritores, na programação da Off Flip, escritores consagrados, escritores iniciantes, escritores com a máxima diversidade possível, escritores locais, enfim, isso tudo foi tal, mas não foi uma coisa planejada, eu não planejei isso, mas a ideia, tinha essa ideia de ampliar a festa literária, então como? com a programação, aí eu já criei o Prêmio Off Flip também em 2006, já para contemplar autores locais, nacionais, hoje ele é um prêmio lusófono, ontem fizemos aqui no Sesc mesmo a entrega do Prêmio Off Flip, desse ano, enfim, e a editora surgiu da necessidade de criar, de publicar os textos vencedores, teve duas edições do prêmio e não tinha onde publicar, aí eu tentei, vários parceiros, eu não consegui, e fui atrás para ver como se faz um livro, nunca, nem eu mesmo havia publicado meus livros, entendeu? Aí, então, eu consegui, eu publiquei, eu criei o selo, o selo Off Flip, que não era uma editora, era um selo, hoje ele continua com esse nome, selo Off Flip, mas é uma editora, é uma editora que é selo e um selo que é editora, pequeno. aí que surgiu, então, dessa forma, a publicação, e o primeiro livro foi o do Flávio, eu falei, já que eu vou publicar a coletana, por que não publicar autores locais, que o Flávio tinha me mandado, ele me mandou um calhamaço de poemas, o nome era Pescador de Palavras, e era dividido em partes, e falavam da tradição, da origem caissara dele, e aí nós mexemos em algumas coisas, acho que dois ou três poemas eu sugeri para o Flávio excluir, não foi, Flavião? Aí a gente leu, revisamos e tal, é um livro que, ao ler, eu fiquei arrepiado, me arrepiou, e eu gostei muito, eu sugeri de mudar o título, que uma das partes do livro se chamava Zangareio, que é aquele anzol... É a Ítica de Lula. Isso, de pegar Lula, aí ficou Zangareio, mas o livro veio pronto, ele veio como... Ele veio pronto, é como se fosse o... A minha contribuição no livro foi só fazer a revisão, mexer um pouquinho, como se fosse você tirar a terra que veio junto com o diamante, você pega o diamante e você tira a terra, o diamante está lá dentro. E o Flávio, hoje o Flávio já está, vamos publicar outro livro, mas o Flávio já tem ao longo desses anos, ele mesmo já... Já há vários anos, não é, Flávio? Ele mesmo já prepara os originais dele, mas ele veio todo bruto ali há muito tempo, não é, Flávio? E então, aí começou, então, o editor. Aí publicamos mais autores locais, de fora e tal, e aí, enquanto o Flávio foi para Cuba, foi para o México, ele falou e tal, e eu fiquei em casa, ela trabalhando, feito uma mula, o cara ferrou com a minha vida. Porque ser editor no Brasil, você sabe que não é fácil, não é? Então, aí o ófio, tudo foi muito complicado trabalhar com editoras independentes, só para concluir, o Márcio de Souza, mesmo ele fala que, no Brasil, é mais fácil você se livrar de um cadáver do que de mil exemplares, não é? De um livro, então, eu fiquei nessa praia aí por causa desse cara aí. Teve um dia que o Ovidio estava com o stand lá do selo, aí o Ovidio me ligou, cara, onde você está? Eu falei, pô, cara, está rolando coquetel aqui na Flip, está o champanhe, camarão. Aí eu falei, cara, você está desgraçando a minha vida. Ô, Flávio, o que você acha que a Flip trouxe para Paraty? Como é que mudou essa relação da cidade? É uma cidade que estimula a leitura ou qual foi a importância da Flip para essa discussão literária? Você pode falar um pouco sobre isso? Você que acompanha há tanto tempo. Essa coisa do que a Flip transforma a cidade, às vezes eu levo essa pergunta para o que o Burbon Festival transformou a cidade, ela formou pessoas mais com um novo olhar para a música, com um novo... O que é o festival de teatro, o festival... Às vezes eu levo essa pergunta também. Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que, primeiro, a dessacralização do livro é a dessacralização do autor. O autor é esse indivíduo muito distante, parecia que estava lá em cima de um patamar assim, inalcançado. e aí você encontra os escritores tomando café na padaria e você tem uma relação mais próxima com os autores. Se atropelam o escritor. Atropelam, você pode ter a oportunidade de deixar a marca do pneu em alguém. Mas eu acho que eu vejo assim, o que uma festa literária pode desencadear dentro de uma cidade é nesse sentido de mostrar em primeiro plano que o livro pode ser um objeto próximo das pessoas. E a Flip tem um programa educativo dentro do ano. Ela também desenvolve, ela tem uma rede de bibliotecas comunitárias. Mas eu acho que a formação do leitor ainda, pensando em Flip, é um processo muito mais profundo a relação com a criança que tem que ter com o livro. Primeiro, tem que ter uma família que tenha leitura dentro de casa, que tenha leitores dentro de sua casa, o acesso ao livro, o preço do livro. Então, essas coisas têm que ser bem desenvolvidas, porque eu não vejo a Flip como uma UPP da literatura, onde ela vai se instalar, vai criar uma redoma em que todas as pessoas vão se tornar leitores. A leitura é um processo lento. Assim como o Galeano, ele fala que poucas pessoas de pequenos lugares que fazem pequenas coisas, essas podem mudar o mundo. Às vezes, a leitura atinge pessoas específicas. E essas pessoas que vão começar a desencadear outros fatores que estão atrelados à literatura. Eu não sei se eu ia ter livro, eu não sei se eu ia me tornar um escritor, se o Ovidio não viesse para cá. De repente, eu não saberia os caminhos. Precisou de uma pessoa de fora que já tinha conhecimento, que já tinha Flip aqui. Aí desencadeou todo um processo. O Ovidio, ninguém editava livros de paratienses. Ele veio para cá, tem mais de oito ou doze autores de Parati que foram editados. Então, acho que a literatura, eu sempre lembro que uma frase do Velázquez, acho que foi do Velázquez, que ele fala que a literatura é um palito de fósforo aceso num campo escuro. Essa chama, ela não consegue iluminar todo o campo, mas ela serve para demonstrar o tamanho da escuridão. E é isso mesmo. Às vezes, o que a gente está fazendo, o que a Flip faz aqui, é para, de repente, mostrar o tamanho da escuridão, porque o país, ele foi alfabetizado, a obrigação da alfabetização foi o último lugar, foi o último país que desenvolveu isso. a escravidão aqui, teoricamente, foi o último país que aboliu. O último país abolia a escravidão. E a gente tem um histórico mesmo de coisas ruins, de uma nuvem sobre o país. Então, a formação do leitor, ela passa por outros processos, mas, assim, a Flip contribuiu de forma muito importante, sim, para a disseminação dos livros e, novamente, para a dessacralização do escritor. E acho que para a discussão, porque mais do que ver um debate ou conhecer um autor e tal, o fato de tanta gente estar reunida no mesmo lugar para falar de livros, eu acho que é uma coisa muito positiva. Você concorda? Sim. O Brasil, além da questão histórica, do peso histórico e das desigualdades sociais no Brasil, a gente vive num país em que os escritores sempre foram encarcerados. Se você pegar ali desde o período colonial, você tem uma história que vem dos escritores presos, encarcerados por motivos políticos, por censura ao pensamento e tudo mais. Você pega no período império, na República Velha, no Estado Novo, no regime militar. Logo, logo, vão prender outros. A gente pode até usar a cadeia aqui de Paraty para isso. Enfim, a gente tem essa tradição de... A literatura sempre... Assim como a escrita, o acesso à escrita, sempre foi reservado às camadas de elite. E a criação literária também sempre foi reservada para uma coisa para poucos. Então, a Flip, lá no começo, eu sempre tive essa coisa, a ideia de ampliar, que eu achava que era possível, é possível você ter o evento literário, você ter o entorno também ocupado por atividades, é possível criar um prêmio literário vinculado ao evento, é possível criar uma residência literária como nós criamos, um selo editorial, é possível fazer uma série de coisas, somando forças. Então, a ideia nunca foi, sempre foi fazer uma coisa complementar a Flip, porque na época eu falava, no começo havia muita resistência a ter parceiro, casas parceiras, programação paralela, a gente fez a primeira programação paralela de todos. Hoje você tem 22 casas e tal, e no começo havia muita resistência e a gente que conseguiu, sem patrocínio, sem nada, a gente que foi estendendo esse, eu costumo dizer que a gente não penetrou no núcleo, a gente tinha até essa vontade, mas a gente não penetrou no núcleo, a gente expandiu os limites da esfera, expandiu a periferia, a periferia, enfim, a gente fez isso e eu sempre me senti, tive uma relação meio sacra com a literatura, eu nem publicava, eu não achava que, eu não gostava de publicar, por exemplo, eu escrevia e guardava os textos na gaveta. Quem me estimulou a publicar, inscrever os meus textos em concursos e tal, foi a Olga, que nós vivemos juntos há 20 anos, mas a Olga já era minha amiga naquela época, há 10 anos antes, e eu escrevia, e ela que falou, não, publica, escreve, manda para coletâneas, eu tinha publicado apenas em coletâneas, mas não em livro, coletâneas de concursos que eu venci, etc, etc. E aí, enfim, eu tinha uma relação muito sacra, eu achava que a literatura não podia ser maculada pelas questões do mundo, por exemplo, você publicar um livro implica em quê? Você tem a tinta gráfica, a relação dos operários, a mídia, os interesses todos, toda a desigualdade, e até mesmo, às vezes, a hipocrisia que está inscrita nas relações sociais da nossa sociedade. Então, eu tinha essa coisa meio sacra com a literatura. Quando eu vim para cá, eu fiz exatamente o contrário, eu comecei a organizar e fazer tudo isso, e é uma coisa incrível. Então, eu profanei, eu tinha o prêmio literário, o prêmio Flip, não tinha patrocinador, a gente segurou o prêmio três anos lá no começo, aí ia morrer. Pô, eu tinha crise, foi pouca coisa e tal. Aí, a gente começou a cobrar taxa de inscrição para fazer um prêmio literário, entendeu? Sendo que a nossa editora é uma mesa e um notebook. E o gato em cima, e agora tem um gatinho em cima lá. Então, você tem editoras médias e grandes que podem fazer muito mais do que a nossa, que é uma micro. Então, você cobrar taxa de inscrição para as pessoas se inscreverem, isso me deu uma crise de consciência durante uns dois, três anos, mas hoje não. Eu botei minha cara a tapa. Hoje, é claro, quero que ainda tenha patrocínio, eu estou para fazer, mas, assim, aí eu profanei a coisa de uma tal maneira, mas com muita paixão, e hoje eu acho que não é nenhuma coisa nem outra, a literatura não é sacra nem profana. A Flip, como o Flávio falou, ela contribuiu para dessacralizar a literatura e também para ampliar o reconhecimento social dos escritores, que você não tem isso forte no Brasil. A Flip é responsável por isso em grande parte. para finalizar, essa questão do... Hoje eu vejo nem como uma coisa sacra nem profana, eu vejo a literatura como... É apenas arte, é engenho humano, é uma coisa que você pode viver de uma maneira mais intensa, transcendendo essas condições que limitam a arte. Falando de condições que limitam a arte, questões mercadológicas, muitos escritores, eu acredito que a imensa maioria do Brasil não vivem de livros, vivem de atividades paralelas à literatura, de debates, de aulas, de cursos. Eu queria que vocês, como autores que fazem os livros próprios, digamos, independentes, que fazem os livros que vocês querem, como vocês veem essa questão? Vocês também vivem das atividades paralelas à literatura? Eu me lembro, inclusive, de uma entrevista do Veríssimo, ele falando que ele não vivia de livro, ele vivia de escrever em jornal, vivia de escrever em revista, o Veríssimo. O Nuno Ramos, acho que participou do programa do Arte 1, ele falava, cara, eu tenho, acho que não sei quantos livros ele tem, acho que 11, alguma coisa assim, ou mais, ele falou, cara, eu não ganhei 20 mil reais com a venda dos meus livros, sabe? Então, essa coisa da dependência de viver, de literatura, é um caso muito complexo ainda, acho que para todos os escritores. Mas, quando aconteceu um lance muito engraçado, com o primeiro livro, essa coisa, cara, eu fiquei tão encantado, porque eu pensava nessa coisa de vender, acho que quem entra na literatura achando que vou vender o meu livro e ganhar dinheiro, já está começando muito errado, mas eu estava muito encantado com os livros, porque acho que a metade dos livros eu doei, assim, pô, cara, meu livro e tal, aí depois caiu a ficha, gente, será que eu posso ganhar dinheiro com o meu livro? Vendendo o livro, nós fomos lá para a Fliporto, aí eu deixei o livro com tanta gente, aí passando as pessoas com o livro, aí teve uma mulher que estava passando e viu o meu livro, nossa, esse livro aí é muito bom, tem todo mundo com ele, deve ser muito bom, tem que comprar e tal, e assim, para, de venda de livro mesmo, a gente fez uma tiragem muito pequena, acho que 750 exemplares, o que já é muito também, se você olhar, foi 250, 250, depois nós fizemos uma, foi, acho que foi, isso, uma impressão com 350, aí, quer dizer, eu deixei alguns pontos aqui da cidade para a venda e tal, aí, eu vendi alguns, o que eu tinha, eu doei metade, ficou um pouco, e eu vendi depois na internet, fui buscar alguns exemplares que eu deixei aqui numa livraria, eu fui lá, vamos falar em livraria, aí eu fui lá, não, eu vim buscar, resgatar os livros aqui, eu vendi todos os meus, você poderia, aí a mulher, ah, tá, os seus livros, estão aqui guardados, aí ela começou a procurar numa prateleira, e não achou os livros e tal, aí procurou, assim, não, tá naquela outra prateleira, aí foi lá, buscou, procurou, não achou, calma, ah, já sei, aí foi, tá ali, debaixo, aí procurou, não estava, aí ela falou, depois de uns 20 minutos, ah, já sei, já sei, aí ela foi atrás do balcão, você abaixou, pegou os livros, ah, estão aqui, inclusive, seus livros estão sendo bem procurados, aí eu falei, é, eu posso compreender exatamente o que você está falando, né? Procurados por ela, né? Exatamente o que você está dizendo, assim, né? Então, essa coisa de depender de livro, assim, da venda dos livros, para mim, eu sou um autor muito novo, né? De falar que a gente tem que desenvolver outras áreas, outros ramos de atividade, não voltei ainda, eu estou muito propenso a voltar para o, em certo momento, fiquei muito propenso a voltar aí para, para atropelar escritores aí com, entregando comida, mas aí, mas assim, o Sesc, ele tem, tem contribuído muito aqui com, com os escritores locais, né? Ele tem convidado a gente para medir a mesa, convidado a gente para fazer algumas apresentações, inclusive o Sesc me convidou agora para desenvolver uma atividade de criação literária na zona costeira, né? Eu tenho feito isso, a gente vai estender para o próximo ano, entre, o próximo ano eu vou estar no arco da palavra também, então ele tem dado um respaldo, dá para pagar as contas, né? Então, e... Mas então é isso, a literatura gera atividades paralelas à literatura, que incluem a literatura, mas não são exatamente a venda de livros, né? Sim, assim, essa questão, ah, o cara foi para Cuba, o cara foi para o México, ninguém sabe o trampo que é, porque muitos festivais aí, eles não, assim, só bancam a sua comida e só estadia, assim, você tem que ir, às vezes você não tem livro para vender, nós encontramos um, acho que um cordelista lá em Volta Redonda, né? Foi. Como é que foi essa história do cordelista? Ah, ele estava contando que ele circula com os cordéis, os festivais e tudo mais. É esse moço que fica aqui em Paraty? é um outro, é um outro. Aí nós falamos assim, ah, tem uma pessoa que vai com um cordel lá em Paraty, leva lá e tal. Ele falou, não, rapaz, eu estou, eu tive participando de três ou quatro agora, não tive tempo de, 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 de cuidado aí e tal, então eu estou sem mercadoria. Sem mercadoria. Eu estou sem mercadoria, então eu brinco muito com o Flávio dessa coisa, né? Que é uma profanação, né? Vou fracionar meus livros, transformar em, tirar xéricos e transformar em mercadoria. E o cara está, eu acho que comprou o carro zero, agora, esses dias. Foi, E vira cordelista, cara. Eu sempre faço, brinco, a gente brinca muito com o Flávio, a gente brinca muito. O Flávio, por exemplo, está sem mercadoria, só sobrou esse exemplar, é o último. Sem mercadoria. Ele vende num leilão, se a gente fizer um leilão aqui, ele vende, mas é o único que tem. É o filho único, né? Esse aqui também, para você ter uma ideia, é o livro que eu mais gosto, do Homero, que prefaciou, é o livro que eu mais gostei de escrever, é o que eu mais gosto de... Esse livro só tem esse, acabou, né? Então, assim, a editora, o editor acaba matando o escritor também, é um negócio, é uma equação complicada, né? Mas eu vivo disso, assim, há 12 anos, eu reviso teses de direito, uma coisa que eu faço aqui, desde que eu mudei para cá, com a internet, isso possibilitou, né? Então, uma tese de direito segura, PT, caiu um mês, né? Eu faço... Eu tenho a editora, tenho os eventos que eu participo, dei a oficina, dou a oficina também aqui, no Arte da Palavra, faço mediação, palestra, curso, participo dos eventos. Eu estive agora em... Há pouco tempo, na Rondônia, Rondônia, fui para Aracaju, também lá em Sergipe, Bosco, que está aí, com o assessor de literatura do Sesc, é um grande companheiro, hoje é um grande amigo, conheci o Bosco há seis meses, mas é como se fosse o irmão, já a empatia que a gente teve, né, Bosco, e o movimento fortíssimo lá do Sesc. Adorei a oficina lá, então, assim, a oficina, é claro, é um trabalho, né? Mas, assim, ela me estimula muito, também como autor. Ela te atrapalha na questão do seu tempo, que você está ali e tal, mas, assim, me estimula muito de estar no contato e tal, você vê as pessoas, né, ávidas para querer, né, e eu falo muito assim, você não aprende literatura numa oficina, você não é possível ensinar alguém a escrever, né? Você pode, como diz o Montaigne, ele fala, ensinar, não é você encher um vaso, um conteúdo, é você acender uma chama, na verdade, né? Então, assim, me estimula muito de todos os trabalhos que eu faço, eu gosto de participar como autor, também tal, editar, talvez pouco, não muitos livros, mas o mínimo possível, né, para você ter um cuidado com o livro, com o autor e tal, não quero expandir, a ideia é fazer pouco, fazer menos e fazer mais, né? E a gente vive dessa maneira, porque o Brasil encarcerou, né, todo mundo, como dizemos, os autores, a literatura, ela está ali no, né, em último, em terceiro plano, né, no Brasil, né? E é esse movimento todo, né, que surgiu, né, com o Compasso Fundo, com o Porto Alegre, com a Flip, com as Bienais, no Brasil inteiro e tal, e isso é fundamental para expandir, né? A gente precisa de leitores, né? O Sesc, inclusive, está ameaçado de ter um corte de 25%, não é, Bosco? Então, que tem um projeto aí, tramitando, não sei aonde aí, que está querendo tirar 25% do sistema S, que é Sesc, Senai e Sese, para mandar esse valor para a área de segurança, construção de presídio, ou seja, na contramão do que a gente, todos aqui lutam, né? E o Sesc, que está segurando muita coisa no Brasil hoje, né? O próprio Ministério da Cultura queriam extinguir, que é um ato criminoso, não é isso? genocida, até eu diria, porque está destruindo o futuro, né? A gente precisa de esporte, cultura, lazer, educação, enfim, né? Reforma agrária, o mínimo para poder viver, né? E a literatura é fundamental. Se a gente não tiver a leitura literária, não basta só alfabetizar, tem que ter a leitura literária, que ela permite a compreensão do mundo, a troca com o outro, você registrar a memória e o conhecimento humano, enfim, né? Todo mundo sabe aqui como que é o poder transformador que a leitura tem, né? A leitura, antes de tudo, né? Eu vou fazer aqui uma última pergunta para vocês da nossa transmissão do Facebook, para depois abrir para o público, tá? Eu queria perguntar para vocês sobre a literatura brasileira hoje. Vocês acompanham muitos autores novos e autores locais e tal. O que vocês leem, assim, que estimula vocês de autores nacionais, assim? Tem gente que o público, em geral, não conhece que vocês poderiam recomendar? Tem, tem. Assim, a produção hoje no Brasil, tem muitos escritores, né? Você... A internet, ela abriu, assim, um mundo para as pessoas tirarem seus escritos da gaveta e deu margem para muita gente escrever. Tem muitas revistas literárias na rede, né? Tem grandes escritores. Eu tenho lido bastante, né? Tenho lido contista, né? Apesar de não ser contista, eu tenho um apreço pelo conto, eu tenho visto muita gente legal, poetas também, os poetas mineiros, poetas também do Rio Grande do Sul, e contistas também do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, né? O sul do país tem... Parece que em alguns lugares, assim, alguns gêneros são mais fortes, né? No sul, o conto é muito mais forte. No norte, a poesia, o cordel, ele é mais intenso. Então, no centro-oeste, a poesia também é muito bacana. Tem muitos autores aí que são bacanas. Eu não teria uma lista de nomes para te passar, mas é muita gente, assim. E os autores mais conhecidos, assim, quem são os seus preferidos? Aqueles que você realmente... Não vou dizer se inspira, mas aqueles que te dão prazer e te emocionam. Olha, eu gosto muito do Miguel Santos Neto, gosto do Rui Castro, gosto muito do... do Ferreira Goulart, que nos deixou, né? Tinha uma relação, assim, com o Ferreira, que é o seguinte, que ele falava que, quando ele pensou em escrever poesia, ele achava que todos os poetas estavam mortos, né? Eles estavam mortos. Eu, quando comecei a escrever, eu pensei, pô, se tiver algum vivo, eu vou matar agora, tipo, o que eu escrevi. Mas, assim, uma relação com o Afonso Santana, tem a Noemi Jaffe, tem as escritoras que falam da questão negra, que falam sobre questões de gêneros que são novos, né? Na verdade, o tema são velhos, quer dizer, não são velhos no sentido pejorativo, mas são temas que já são debatidos, mas que agora estão sendo levantados, assim, com mais força. As mulheres, né? As mulheres agora têm uma literatura pulsante, estão acontecendo, assim, uma amostra de uma escrita tão forte, a Mariana Ianelli, que teve aqui em Paraty também, teve a Lucy Collins. Então, você começa a entender a literatura a partir do momento que ela se mostra e a partir do momento que ela vai abrindo seus espaços. A Flip tem esse poder de mostrar novos autores para você, de você compreender o que está sendo debatido nacionalmente e de nascer certos temas que, em outros lugares, eles não existiam. O vídeo, por favor. Eu sempre fui muito eclético, assim, nunca, desde pequeno, eu li muito, assim, eu lia de tudo, assim, o que me caía na mão, né? Eu sempre li muito mais os estrangeiros, os clássicos, do que os autores nacionais, né? Porque, na escola, os professores, bom, os professores faziam indicações que não eram adequadas, né? Eu me lembro que me pediram para... O professor que me pediu para ler o São Bernardo aos 12 anos, né? Então, aquilo eu tenho... José de Alencar aos 12 anos. José de Alencar. Então, acho que tem que ter um tratamento adequado da leitura literária nas escolas, né? Você tem que ter textos instigantes, textos que digam respeito ao universo dos alunos, né? Aliás, a palavra aluno... O Flávio sempre me chama... Não foi ser bom? Maestro. Eu falo alúmino. Não de aluno, alúmino, né? O que não tem luz, né? O alúmino. Ele não precisa ter que pôr a luz nele. Os livros têm que estar na escola de uma maneira mais informal. Não deve ser uma obrigação, né? Tem que ter roda de leitura, oficina de criação literária nas escolas. As bibliotecas não podem ter... A escola não deve ter parede. Tem que ser uma coisa... Então, assim, tem que ser um ambiente agradável em que, é claro, tem indicações, dicas, você tem que criar uma maneira de criar o contato, mas tem que ser uma leitura espontânea, né? Você vai descobrindo, né? Eu fiquei muito feliz de ver, por exemplo, meu filho, o Pedrinho, lendo A Revolução dos Bichos. Ele, por iniciativa dele, ele procurou e ele foi comprar, né? Assim, eu achei maravilhoso isso, porque tem um despertar. Então, eu lia de tudo. Na minha casa não tinha livros, né? Meu pai, eu vim de uma família, assim, classe média baixa, eu vivia na periferia de São Paulo, que não é como a periferia hoje, era diferente, né? As ruas de terra, enfim, aquela coisa toda. E não tinha livros em casa, não existia livro. Meu pai era contador, né? Não tinha escritório próprio, trabalhava numa pequena tecelagem, né? A minha mãe vendia iaculti na rua, ela fazia bolo, às vezes, para vender, ela abriu um pequeno salão de cabeleireira, né? Enfim, fazia tudo para poder viver e tal. Então, não tinha livros em casa. Os livros entraram na minha casa, de que maneira? Foi o meu pai, acho que na empresa, na tecelagem que estava falindo, meu pai conseguiu como... Ele era contador, mas ele que administrava tudo, ele não tinha curso superior, né? Ele só ensina o médico, curso técnico, né? Então, ele... Ele... Ele ganhou de presente uma coleção, né? O Tesouro da Juventude, né? Uma enciclopédia. Então, desde que eu tinha, o quê, 14 anos, eu comecei a ler aquilo ali todo, tudo aquilo. E era sobre tudo, né? Então, eu virei um especialista em generalidades, né? Você pode... Assim, eu sei sobre tudo, eu sei um pouquinho, né? De tudo que é coisa. Aí, eu comecei a ler Lobato, com 12 anos, O Poço do Visconde, né? Os primeiros livros que eu li, que uma tia me deu, eu tinha 12 anos. Depois, ali, uns 15, não sei, eu li um livro, Confissões de uma Máscara, do Yukio Mishima, um livro que eu... Belíssimo, adoro o livro. E aí, tinha uma epígrafe, do Dostoiévski, dos irmãos Karamazov. Aí, eu achei bonito aquela coisa, fui ler, não achei na biblioteca os irmãos Karamazov, mas achei o... Recordações da Casa dos Mortos, porque ele narra o período que ele ficou preso, né? Engraçado como a minha tese de doutorado foi sobre escritores brasileiros que escreveram no cárcere, né? E eu vou lançar agora, no final do ano, um livro sobre memórias do cárcere, que esse livro nasceu da comparação que eu fiz com... me lembra muito com o Dostoiévski, né? E o Lobato só tinha lido Poço do Visconde, que também foi preso, né? Está no meu livro também, eu vou lançar ano que vem, um livro sobre a prisão do Lobato. As cartas que ele escreveu na prisão, cartas irônicas, belíssimas e tal. Então, eu sempre fui lendo aqui e ali e tal. Lá, depois que eu terminei o ensino médio, eu comecei a ler Machado de Assis, bastante, gosto muito do Machado. É um grande contista, eu acho, o Machado, o Romancista também. E aí foi, né? Os clássicos todos, li muito Sartre, Camille, gosto muito dos latino-americanos, do Mia Couto, Borges, Cortázar, todo esse pessoal do Bum, né? Os brasileiros, né? Mais recentemente que eu comecei a ler os brasileiros, né? De uns 15 anos para cá, mais contemporâneos, né? Gosto muito do João Carrascoça, ele tem um trabalho com a linguagem muito bonito, trabalha com textos breves, né? Enfim, muita gente, inclusive, que eu conheci na Off Flip, vendo, né? Cecília Meirelles, eu vi autores também, mulheres mais clássicas, mas pouco, né? Enfim, uma legião aí de gente muito boa, né? Eu gosto do Rufato também, o Márcio de Souza, acho que tem um trabalho importantíssimo, a Ana Miranda, gosto muito da Ana Miranda, João Almino também, tem um trabalho belíssimo, né? João Baldo, gosto daquela coisa torrencial do Baldo, né? Então, eu aprecio muito a forma, eu gosto da forma, mexer com a forma, quem mexe com a... Não tanto a questão temática, eu não gosto muito, não, assim, de você... Eu valorizo como um fenômeno importante de manifestação, tal, 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 mas eu gosto que tenha o trabalho com a forma, assim, eu acho que a linguagem é uma coisa preciosa, né? Porque eu tenho um problema sério com a linguagem, depois, se der tempo, eu falo aí, que é a minha gagueira. Bom, a gente vai encerrar agora a transmissão pelo Facebook, gostaria de agradecer ao Ovidio e ao Flávio, vamos abrir as perguntas já, já. Muito obrigado a vocês dois. Obrigado, obrigado ao Sesc, Obrigado, obrigado a todos.